A TV Univale retrata o cotidiano da comunidade acadêmica e da população regional por meio de uma programação experimental e diversificada produzida por profissionais, professores e alunos. Afiliada do canal Futura, a TV Univale acompanha a constante evolução dos veículos de comunicação, destacando sempre seu papel de TV educativa. E é sobre a TV Univale que a gente vai falar nesse episódio aí de Escolas do Conhecimento. Direto da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, está conosco o professor, mestre em Educação, coordenador do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, professor Cleiton Marcos de Oliveira. Seja bem-vindo, professor. Olá, Lívia. Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui para essa conversa com todos vocês. Prazer é nosso. Queremos conhecer um pouquinho aí da TV Univale, que faz parte desse Sistema Educativo de Rádio e TV. Eu queria que você explicasse o papel da TV e como ela desempenha essa função de TV educativa. É, o papel da TV educativa, ele é fundamental para a sociedade num todo, né? A TV educativa trabalha com muita ética, levando a ciência, levando a tecnologia, esse mundo da universidade para os lares das pessoas aqui no município de Itajaí, no canal 15 da NET. A nossa programação é uma programação bem diversificada. Somos afiliados do Canal Futura, que é o canal de educação da Fundação Roberto Marinho, que nos entrega aí 24 horas de programação de altíssima qualidade de conteúdo para a família brasileira, né? A nossa programação, ela entra do meio-dia a uma hora da tarde, no canal 15 da NET, aqui em Itajaí, com a programação local, levando diversos programas produzidos pela Rádio Univale FM, 94,9, e pela TV Univale também. Ou seja, a gente leva a ciência, né? E esse mundo da universidade para toda a comunidade, no caso da TV em Itajaí, e na Rádio Univale FM, que a gente trabalha em conjunto, né? Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, aí a Rádio Univale chegando a quase 40 municípios da nossa região. Como TV Educativa, qual foi o principal desafio de trabalhar e produzir conteúdo nessa pandemia, professor? São grandes os desafios, né? Eles são diários, né? Acima de tudo, a gente vive em um momento muito triste na nossa nação das fake news. As notícias falsas que entram nas nossas vidas por meio das redes sociais, pelos próprios canais de televisão. Então, nós, enquanto universidade, Universidade do Vale Itajaí, todos nós sabemos o tamanho dela, carregamos este nome na nossa rádio e na nossa TV, levando informação de qualidade, trazendo jornalismo ético com diversos produtos de entretenimento, mas, principalmente, programas de entrevista que trazem professores, pesquisadores, para, então, falarem dos seus projetos. A universidade nada mais é do que também um braço para a comunidade, né? Aqui nós temos o conhecimento e a nossa função, então, enquanto comunicadores, vocês jornalistas, no meu caso, eu sou publicitário, e nós temos muitos egressos da própria universidade, trabalhando aqui na nossa equipe, tanto na parte de produção, quanto na parte técnica, é simplesmente levar a informação, levar um conteúdo com muita responsabilidade. Hoje, quais seriam os programas da TV Univale que você destacaria? Se esses programas estão com tudo aí na nossa programação, que o pessoal não pode perder. É, a nossa universidade, ela é dividida em seis escolas do conhecimento, né? Para quem está nos assistindo, até um tempo atrás, eram chamados de centro, né? Centro CTL, que era Comunicação, Turismo e Lazer. Hoje, então, nós temos Escolas do Conhecimento. Esse programa aqui chama-se Escolas do Conhecimento, e nele nós abrimos oportunidade para o espectador. A gente fala espectador porque até, no nosso tempo, né, Lívia, a gente falava telespectador. Fala ainda, fala ainda, todo mundo está atrasado. A gente bem sabe que as pessoas nos assistem na TV Univale, mas a gente tem plena certeza que esse programa vai para o YouTube, e é muito comum, né, que as pessoas consumam nos horários em que elas podem a programação. Então, eu gosto muito desse programa, que é o Escolas do Conhecimento, onde cada uma das seis escolas tem dez minutos por semana para trazer aqui os seus projetos de inovação, para trazer as suas ciências, os seus estudos, as suas premiações. Sim, a Univale tem muitos prêmios o tempo todo, e a chance que a rádio Univale tem de levar para a comunidade, e a TV Univale também levar para a comunidade, é tudo o que acontece de legal nessas escolas. E os acadêmicos? A gente falou lá no comecinho que a TV, ela é feita por profissionais, professores e alunos. De que maneira os acadêmicos da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade participam ativamente aí da TV Univale? Então, na TV Univale nós temos, além do programa Escolas do Conhecimento, alguns outros projetos. Projeto, alguns outros projetos. Por exemplo, o programa Violas vs. e Proças, que é um programa que trata de entrevistas com músicos da região, músicos do Estado, músicos do Brasil, um programa muito legal, mas nós temos também na programação um projeto que enche os olhos de todos nós, chamado Giro Univale, que é um programa que traz o que acontece de fato na universidade por um giro de um minuto, com duas notícias diárias. Nesse projeto tem um grande envolvimento de todas as gerações. Nós temos jornalistas da nossa rádio e da nossa TV que produzem o texto. Produzir o texto não é nada fácil, sabe? Buscar a informação e fazer com que essa informação tenha ali os seus 30 segundos, porque são duas notícias em um minuto. Mas o mais bacana disso tudo é que nós propiciamos aos nossos alunos, aos nossos colaboradores, até alunos do Colégio de Aplicação da Univale, de apresentarem um estúdio verde em chroma key, fazendo aquela experiência maravilhosa de despertar nos alunos do Colégio de Aplicação à vontade de ingressar em um dos nossos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, produção audiovisual, fotografia. A gente sempre brinca que a gente que trabalha em estúdio acaba se apaixonando por esse espaço maravilhoso, esse espaço importante da instituição. E os alunos participam muito ativamente, por exemplo, do Giro Univale. Professor Cleiton, conta pra gente como é que funciona a parceria, a gente falou lá do Canal Futura, né? Como é que funciona essa parceria TV Univale, Univale enquanto instituição, e o Canal Futura? O Canal Futura, ele tem TVs afiliadas no Brasil inteiro. Nós temos a honra aqui em Santa Catarina de sermos, de retransmitirmos o sinal do Canal Futura. Ele chega por meio de uma antena que nós temos na frente da nossa TV, que vem da Globosat, um sinal com muita qualidade, e nós somos afiliados do Canal Futura. Ou seja, como é que funciona? Eles nos entregam a programação de altíssima qualidade, como eu mencionei anteriormente, 24 horas por dia, porém, nós cobrimos uma hora com programação local, do meio-dia a uma hora da tarde, e nós também somos um braço deles aqui no sul do Brasil. Até eu fico feliz que, recentemente, o Acácio, que é um dos profissionais lá da Fundação Romerto Marinho, falou que a Univale é a voz do Canal Futura aqui no sul. Isso nos deixa emocionados, porque nós mandamos muitas matérias para o Canal Futura, que veiculam em rede nacional. Com muita felicidade, recentemente, nós reproduzimos no Canal Futura, pela segunda vez, o projeto Terra e Mar, que, inclusive, era produzido pelo jornalista e professor Almeri Cezino, e vários alunos do curso de jornalismo, que também faziam estágio na TV Univale. Ou seja, é uma troca de conteúdos muito bacana, nós mandando materiais para veicular em rede nacional, e recebendo de presente uma programação tão especial como a programação do Canal Futura. Que bacana, e bom que os alunos participam também, né? Acabam vivendo um pouquinho da diária da TV, do dia-a-dia da TV. Para a gente finalizar, professor Cleiton, conta para a gente o que tem de novidade aí vindo por aí, o que a gente pode esperar nos próximos meses, anos aí da TV Univale para a comunidade, tanto acadêmica quanto comunidade daqui de Itajaí. Um sonho que nós temos é abrir o nosso sinal, né? Nós temos, está tramitando via reitoria, procuradoria e também Canal Futura, a possibilidade de nós abrirmos o nosso canal digital aqui no município de Itajaí. Alguns equipamentos muito importantes já foram doados para a nossa TV Univale por parte da Fundação Roberto Marinho. E o mais bacana da programação educativa é a gente não ter um manual. A gente trabalha com temporadas, né? O mais gostoso de viver esse mundo, essa roda, chamada universidade, é saber que os programas podem sim ter temporadas e entrar novos programas na grade. Em breve, né, trazendo aqui um teaser, a gente está retomando aí o projeto Pelo Campus, que é um projeto semanal que mostra aí 10 minutos por semana o que de fato aconteceu no campus, mas que tem interferência direta na sociedade. Ou seja, é uma caixinha de surpresa para todos nós que somos da programação. Nós temos uma equipe que trabalha em conjunto, trabalha mais ouvindo as pessoas do que falando. Nós estamos aqui para ouvir os nossos programadores, os nossos jornalistas, os nossos técnicos e sempre buscando fazer a programação com altíssima qualidade. Professor Cleiton Marcos Oliveira, muito obrigada pela participação aqui no Escolas do Conhecimento. Contou aqui para a gente um pouquinho da TV Univale. Obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigada a todos. Até a próxima. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo episódio.